Olá, estamos no ar com mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E a gente começa falando da Comissão de Representação do Rio Doce, que teve seu relatório final votado na reunião do colegiado. A comissão apurou responsabilidades no rompimento das barragens localizadas no município mineiro de Mariana, que trouxe graves consequências para o Espírito Santo. Os membros da Comissão de Representação do Rio Doce aprovaram em reunião extraordinária o relatório final dos trabalhos apresentado pela deputada Eliana Dadalto. A conclusão da relatora foi pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual do pedido de indiciamento das empresas Samarco, Vale e BHP Billington, responsáveis pela barragem de rejeitos de minério que se rompeu em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015. A enxurrada de lama dos rejeitos se alastrou por toda a bacia do Rio Doce, trazendo prejuízos ambientais, sociais e econômicos também para o Espírito Santo. A Comissão de Representação, nós tivemos audiências públicas, várias entidades vieram aqui também participar dessas audiências e assim fechamos esse relatório justamente para fazer o encaminhamento ao Ministério Público indiciando todas essas empresas como a Samarco, a Vale, a BHP, de estar dando uma resposta para essa população, trazendo uma solução. O documento foi aprovado na íntegra, porém, com algumas sugestões de encaminhamentos. A Jané de Sá, ela fez uma proposição de estar fazendo encaminhamento também para todos os órgãos, tanto da esfera estadual, federal e municipal. E a gente vai estar já passando isso aí, vamos informar, fazer os encaminhamentos desses relatórios. Com a aprovação do relatório final, a Comissão de Representação será extinta, mas, segundo a relatora, os parlamentares vão continuar acompanhando os desdobramentos dos trabalhos. Nós vamos continuar, hoje nós encerramos com esse relatório, mas vai ter uma segunda etapa da Comissão estar acompanhando esse rio que está aí, pedindo socorro, pedindo para nós, representantes, como representantes do povo, de estar averiguando e levando uma resposta para essa população. Novos projetos parlamentares começaram a tramitar na primeira sessão ordinária da semana. A repórter Nicole Espósito esteve acompanhando os trabalhos em plenário e traz as informações. Nicole? Luciana, o destaque nesta segunda foi o início da tramitação de projetos após a leitura em plenário. Uma das matérias que agora segue para a análise das comissões permanentes da Casa é a que proíbe organizadores de eventos artísticos, culturais e desportivos de venderem bebidas em garrafas e copos de vidro. O autor do projeto, o deputado Luiz Durão, argumenta que o objetivo é dar mais segurança aos frequentadores de eventos, festas e atividades desportivas. Só assim nós vamos primeiro proteger a sociedade que muitas vezes quando dá uma briga no meio de uma festa dessa, uma pessoa joga uma garrafa ou bate no outro com a garrafa, é uma arma que ele tem na mão. Então nós vamos já tirar isso de circulação e também os vidros que caem, as garrafas que caem, quebram e cortam tantas pessoas que por ali passam. O projeto estabelece prazo de 180 dias para que os organizadores se adequem à medida e também prevê penalidades em caso de descumprimento, como multa de quase R$ 1.500 até a cassação do direito de realizar eventos no caso de reincidência. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Nicole. A audiência pública promovida pela Comissão de Saúde discutiu as consequências da crise hídrica. A previsão é que mesmo com as chuvas previstas para o mês de outubro, a atual situação não deve ser revertida. Os impactos da crise hídrica na oferta de alimentos e na saúde da população foram discutidos em audiência pública da Assembleia Legislativa. A seca prolongada afeta o Espírito Santo desde 2013. O debate promovido pelo Colegiado da Saúde contou com a participação de nutricionistas, conselhos de segurança alimentar e representantes da agricultura familiar. Nós temos uma perda de mais de 80% da produção, principalmente do café. E consequência disso também de todos os outros produtos que é gerado na agricultura camponesa, a diversidade que temos, a queda é bastante alta, levando em consideração que depende principalmente da água, do recurso hídrico para que essa produção, para que nós possamos produzir. Então, assim, nós temos uma preocupação muito grande em poder, como podemos reverter esse quadro, né? Neste momento, o Conselho de Segurança Alimentar está numa fase de transição, terminou o mandato e está se esperando o início do outro e o processo está muito devagar, mas a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar, que congrega todos os órgãos do governo que trabalham a questão de segurança alimentar com a chegada do secretário Rodrigo Coelho, começaram a se mexer para lançar. E no dia 28 de setembro, agora, realizaremos uma oficina, uma oficina com os diferentes órgãos do governo do estado, exatamente para começar a discutir o plano de segurança alimentar e nutricional e, segundo as previsões, devem sair até o final deste mês. A audiência pública foi proposta pelo deputado doutor Hércules. O serviço de meteorologia fala em chuva na meada, depois do dia 10 de outubro ainda, então nós vamos sofrer muito ainda. E, na verdade, a falta de chuva também vem repercutindo na alimentação, na segurança alimentar. Daí a gente fazia essa reunião, essa audiência pública, a pedido do professor Pedro Quitouco, para alertar as autoridades no sentido de que nós não podemos ficar todo ano pensando nessa crise de água, essa crise hídrica. Nós temos que ter prevenção, captação, recuperação de nascente, reflorestamento, fazer mata ciliar, fazer caixa seca, proteger a água, que ela não cai e vai embora logo. A caixa seca, a caixa de contenção, ela é uma medida ótima, que vai infiltrando no solo e, com isso, melhora o lençol freático e melhora também a região. Isso é uma coisa que as prefeituras têm que fazer para ajudar o pequeno produtor. As caixas secas é uma coisa barata e que tem uma finalidade, tem uma eficácia muito boa. Então, o que nós estamos esperando é que, se Deus quiser, chova até antes de outubro mesmo, para diminuir o sofrimento dessa população. Na região da Grande Vitória, a escassez de água e poluição do Rio Jucu, que abastece 60% da população de Vila Velha, Viana, Cariacica e Vitória, reforçam a gravidade da situação. O deputado doutor Hércules foi até um desses pontos de captação de água do Rio Jucu. Estive visitando e fotografando, documentando a vazão do Rio Jucu. Me preocupou muito que nós estamos na iminência de um racionamento de água. E essa seca vai prejudicar todas as camadas sociais, desde o mais rico até a pessoa mais simples. A vazão do Rio Jucu hoje não tem 30 centímetros de água. Então, na verdade, nós precisamos racionar, nós temos que economizar energia para que o racionamento não seja para todo mundo. Então, é preciso que as autoridades, especialmente a Cezã, que tem seu trabalho importante, ela faz a captação da água, ela faz o tratamento e vende a água. É preciso que ela olhe também para a questão da mata ciliar, ou seja, as matas que ficam na margem do Rio Jucu, especialmente, no caso hoje do Rio Jucu, e também os esgotos, os chiqueiros, os currais, que jogam o seu esgoto in natura no Rio Jucu. Esse ano, nós não podemos descer em março como nós fazemos todo ano no Rio Jucu, porque o Rio está sem água. Vamos economizar água, porque senão vai faltar para todo mundo. 14 de maio pode ser dedicado ao Dia Estadual das Religiões do Povo Tradicional de Matriz Africana. É o que prevê projeto de lei do deputado Sérgio Majeski, que pretende também, com o aumento da informação, reduzir o preconceito em relação aos povos africanos. Hoje nós vivemos uma época de muito fundamentalismo. Então a gente tem visto, por exemplo, em muitos lugares, terreiros de umbanda, de candomblé, sendo apedrejados e coisas desse tipo. Eu acho que pelo fruto da ignorância das pessoas, porque a fé, independente de qual ela seja, ela tem que ser respeitada, porque ela é de foro íntimo. Ela não é uma questão de que eu tenho que obrigar você a acreditar na mesma coisa que eu acredito, a frequentar a minha igreja e tal. E tem havido, sim, um crescimento do chamado fundamentalismo cristão no Brasil e um preconceito muito grande em relação a essas religiões de matrizes africanas. Então, eu não sou um deputado muito adepto a essa questão de criar dias, a menos quando eu sou procurado por pessoas ligadas a isso, mas aí pessoas ligadas ao movimento das religiões afro me procuraram e eu entendi a argumentação deles. Acho também que pode ser importante para ampliar o debate a importância da convivência pacífica, da diversidade religiosa, da aceitação de que o outro tem o direito de professar a religião que bem entender. Então, eu penso que contribui para ampliar a informação e reduzir o preconceito em relação a essas religiões. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Parlamento no site da Casa e nas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto